É, mais uma vez o quadro Self News chega nessa semana trazendo os bastidores da música, além dos hits mais tocados na Europa. Acompanhe as notícias agora. Joey Jackson, pai de Michael e Janet Jackson, morre aos 89 anos. É, o patriarca da família Jackson, que inclui entre outros o Michael Jackson e Janet Jackson, morreu nesta semana em Los Angeles. O empresário, em figura bastante controversa, tinha 89 anos e sofria de câncer no pâncreas. Ele estava hospitalizado já há algumas semanas e está no terminal, com vários familiares, inclusive a esposa Catherine e vários filhos e netos se revezando para ficar ao seu lado. O Joey Jackson pode ser considerado um dos mais bem sucedidos casos de pais que empresariaram os filhos. Foi ele, com uma boa ajuda de Diana Ross, que conseguiu estabelecer as carreiras de Jackson 5 no final da década de 70, e também as de Michael e Janet Jackson nos anos depois. Isso não impediu que ele fosse também acusado de tratamento abusivo, apropriação de ganhos e de não raro ter feito uso de violência física com os filhos. Joey jamais negou as acusações, limitando-se a dizer que seus métodos não só garantiam que eles tivessem sucesso, como também os manteve longe da cadeia. Luan Santana e Fernanda Souza lança o Só Toca Top. A Rede Globo lançou nesta terça-feira, dia 26, o programa Só Toca Top, que será comandado por Luan Santana e Fernanda Souza nas tardes de sábado, a partir do dia 14 de julho. A atração foi inspirada no Globo de Ouro, musical que bombava nos anos 80. Os dois apresentadores e o diretor Raoni Carneiro participaram de uma coletiva de imprensa e contaram mais detalhes sobre a novidade. Foi o diretor quem escolheu os nomes dos apresentadores. Segundo ele, a boa relação entre Fernandinha e Luan, além do conhecimento musical dos dois, foram decisivos. O programa contará com hits de diversas temporadas e terá foco em um ritmo diferente a cada episódio. O Só Toca Top será um reflexo de tudo que as pessoas ouvem e terá a energia do Brasil, com uma grande diversidade de sons e artistas, disse Raoni. Apesar de não ser estreante como apresentador, o sertanejo comandou o Canta Luan no Multishow. É, e o cantor não esconde animação pela nova experiência. Já Fernanda Souza, que vai conciliar as gravações com Vai Fernandinha também no Multishow, não economizou elogios ao falar do companheiro de trabalho. E o programa Top 10 entra em conexão com o Top 10 Europa para saber quem são os intérpretes dessa semana. Caindo cinco posições, o cantor Z se despede com a música Entretainer. Também caindo só que duas posições, as meninas do Favorite Harmony garantem a mão na posição com o hit Don't Say You Love Me. E a Meghan Trainor estreia na sétima posição com a música The All Stars. Confira. E o Marty Gertz, juntamente com o Danto Kallenge, sobe em duas posições em relação à semana passada. E eles ficam na sétima posição com a música Ocean. E caindo em uma posição, David Guetta chega com o hit Your Love. E no clima do Mundial da Rússia, os cantores Nick Jam, Will Smith e Eda Strath garantem a quinta posição com o hit Live It Up. Calvin Harris e Dua Lipa avançam em três posições com essa baladinha de One Kiss. E estreando na terceira posição, o Sheet Codes, juntamente com as meninas do Little Mix, estreia na terceira posição com o hit Only You. E a Baby Rasha sobe em duas posições com o I'm a Ness e garante a segunda posição. E o Clee Bennett com a Demi Lovato continuam na primeira posição com o hit Solo. Notícias de bastidores da música e entretenimento televisivo, você só encontra aqui no quadro Sef News, que volta na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho